Quando vejo azul, você enxerga a cinza Onde vejo luz, você escuridão Quando eu digo oi, você responde tchau E a casa continua nessa confusão E se eu quero um doce, você não abre a boca A gente não se entende mais, mas Eu quero ir pra rua, você quer ficar em casa E o que ficou pra trás, ficou pra trás Tudo que eu te peço e tudo que confesso Não lhe comove mais E tudo que eu te canto E todo aquele encanto Já não funciona mais Já não funciona mais Eu fico aqui pensando O que será de nós O que será de nós Os dias vão seguindo A gente se estranhando O que será de nós O que será que a vida Não mostra um caminho Pra gente se encontrar O que será que o mundo Existe ser estranho Vou te deixar em paz E tudo que eu te peço e tudo que eu te peço Tudo que confesso Não lhe comove mais E tudo que eu te canto E tudo que eu te peço e tudo que eu te peço E tudo que eu te peço e tudo que confesso Não lhe comove mais E tudo que eu te canto Todo aquele encanto Já não funciona mais Já não funciona mais O que será de nós 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 O que será de nós